Sejam bem-vindos a mais um vídeo nesse canal Totalmente aleatório E antes de eu contar pra vocês o que que tá rolando O que que vai acontecer nesse vídeo Eu quero pedir pra você se inscrever nesse canal Ativar o sininho pra receber as notificações Deixar aquele comentário top, aquele like E é óbvio, né? Me segue aí nas redes sociais aqui também, ó Que é pra saber de tudo muito antes de sair aqui no YouTube, beleza, galerinha? Seguinte, vou mostrar um áudio pra vocês aí Pra vocês ficarem ligados no que que tá rolando Porque assim, me obrigaram a participar de uma coisa que eu não queria Que era o roubo de um cofre Beleza? Fui, parceria, maridão, né? Aí, só que se liga no áudio que o Jorge acabou de me mandar Ô Jana, seguinte Vou te falar uma parada agora Que é a coisa mais sinistra que eu já podia até estar te falando, tá? Aquele vagabundo do teu marido, o Jonathan Ele tá passando nós tudo pra trás, tá? Ele pegou aquela bosta daquele cofre lá Que tá cheio de dinheiro E ele escondeu o cofre lá no Morro do Vini Tá? Eu tô indo lá, tá desenterrado O Mini Hater já me falou tudo aqui, já, tá? E é o seguinte Se tu quiser me ajudar Porque esse cara não merece estar com esse cara aí, tá? Se tu quiser me ajudar, pode vir pra cá Pra me ajudar Porque ele escondeu esse cofre aqui Enterrou o cofre E ele deve saber que tá cheio de dinheiro aqui dentro Então, se tu quiser ajudar mesmo Vem pra cá Esse vagabundo, esse Jonathan Sem vergonha E eu não tô zoando, tá, Jana? Eu não tô zoando Vem pra cá É, galera Meu marido tá sendo traíra É pra acabar, né, cara? Nem no próprio marido a gente pode confiar Então, eu tô indo lá no Morro do Vini Pra encontrar o Jorge Pra saber o que que realmente tá acontecendo E se isso aí é tudo real Eu espero que não seja uma emboscada Pra eles dar um fim em mim E não precisar dividir nada daquele cofre comigo Vem sozinha pra cá É foda, meu O problema é saber onde é que eles estão Cara, eu não tô vendo ninguém aqui Poxa, ele é pra ele estar por aqui, meu Ah, lá a caminhoneta do Jorge Olha ali Olha o Jorge, bem louco Ei, onde você vai? Pô, tá doido? Você não mandou eu vir pra cá, meu? Só me segue Beleza Vamos lá, família Ai Ô, o que que tá acontecendo, Jorge? Me explica isso aí Cara, não tá entendendo nada Aquele vagabundo do Jonathan Escondeu o cofre de nós, tá? Pô, é verdade mesmo Aqui, ó Olha aqui o cofre Eu achei que era Eu pensei que era Uma emboscada de vocês pra mim Que vocês iam dar um fim em mim Tá doida? Onde é que você viu? Eu só te avisei Pra tu terminar com o Jonathan Aquele vagabundo, sem vergonha Porque é o seguinte Ele pegou o cofre Falou que nós ia Separar todo mundo Ia ter um pedaço Tá fechado a caminhoneta Ah, tá zoando Ai, eu tenho que fechar a minha Também, porra Ô, mas, ó Nossa, eu tomei um cagaço A hora que eu vi a caminhonete Achei que era Mas conseguiu abrir já? Não, não dá Não dá, mas tem vinheta Não dá, é Muito forte Ah, mas já tá roubando aqui, ó Tá estourando Só que eu não aguento mais Esse aqui já deu porrada pra cacete Ai, meu dedo, cara Tá, mas, tá Como é que você descobriu Que ele fez isso? A sorte que esse moleque aqui, ó Tava junto Que o Jonathan confiou nele Ah, ontem à noite 20 horas com vocês Ah, sacanagem, né? Eu tava na tua casa Sim O Jonathan pediu pra ele ir na casa dele Sim, mas ele não dormiu lá Ele não dormiu? Não Mas o Jonathan deixou de desviar daqui Que bonito, né, Dudu? Que bonito, né, Dudu? Que bom Eu ajudei Que bom, ele avisou real Ele deu um papo reto, mano É, só que ele já tá atrás de você Porque eu saí de casa pra abastecer o carro Fazer compra E ele já tava te ligando Te xingando Que você não atendia o telefone Ele deve Daqui a pouco ele tá aqui Daqui a pouco ele tá aqui, então Vamos enterrar essa merda lá na praia Vamos, pô Não dá pra abrir agora Depois a exata Ó, é ele, ó É ele, mano Puta merda Vamos enterrar, Jorge Bora? Vamos lá embaixo Oi? O que que foi? O que que deu? Eu não fiz nada? Eu tô em casa? Acabei de acordar Puta que pariu, Jorge Eu não abri nada? Vamos tentar enterrar, vamos Jorge, não dá pra enterrar lá embaixo Só tem costão, só tem pedra Então o que que a gente fez? Sai, Dudu Ó, escondemos ele ali, ó Só que o seguinte, o Jonathan tá vindo E o que que a gente faz? As caminhonetas tão lá em cima Não dá pra nós sair Nós vai passar por ele? Não, ele já faz Já pegou meu boné e a pá já Ele já viu a pá e já falou No telefone, não falou? Então ele já viu Então nós vai ter que ficar escondido no mato? O que que tu falasse mais pra ele aí depois? Não, eu falei Teto, foi fazer xixi com o celular ligado Que eu vi Não, ele só falou Que a gente tá fodido E se ele achar mais Ele vai, ele já Corta aqui, enfia mais mato lá pra esconder, Dudu Eu não sei, eu não confio no Dudu Por que não? Por que não? Porque você saiu com o celular ligado pra falar com ele Não, deixa eu dar o seu telefone aqui, mano Tava muito resmunguentinho fazendo xixi Você já viu alguém ficar falando enquanto tá fazendo xixi? Não, eu tem um tempo Vamos fazendo xixi, mano Ó, escuta Tá, vamos ficar escondido Ele tá com o que? Eu não faço ideia, deve tá, né? Ou de minimoto Não dá pra ouvir pra fazer o barulho da praia Ô, mas vamos ficar escondido aqui Eu não quero Se ele encontrar nós Ele vai acabar com nós É o Fusca É o Fusca? É o Fusca É o Fusca É o Fusca Vamos esconder o Dudu Eu não quero que ele me pegue Sai fora Eu não Família É, peça fora Tenta abrir esse copo sozinho Essas peças Vou pegar isso aqui Vou tirar daqui É ele, mano É ele? É ele É ele, mano É ele Não é não? Certeza que o Jorge? É ele Tá aqui Sobe ali pra cima Ver se não é ele, Jorge Vai ali ver se não é ele, Jorge Vai ali ver se não é ele Vou pegar o cofre Vou fugir com esse cofre Vou vazar com esse cofre Não tô nem rindo Tanto eles ficou Dez anos se matando Vou fugir com esse cofre Ninguém vai me achar Vou vazar Não dá crédito, meu Vou achar uma saída Uma saída Onde que eu posso sair Ali só tem pau Descer Ah, bando de saída Todo mundo quer me enganar Vai se lascar Todo mundo querendo me enganar Ai, caralho Quase que eu caí Filha, puta Onde é que eu vou me esconder Com esse cofre? A hora que ele vazar Eu meto o pé Eu não consigo sair lá por cima Também tem que o mato ser fechado Tem medo Pegar uma cobra Eu tô furtida Não vou conseguir passar ele por cima Vou tentar dar um migué Esse papo é muito pesado Ai, tá lindo Tem muito dinheiro Vocês não tem noção Ai, tá carinho Ai Só que eu saio aqui Ai Eu não consigo pular aqui, cara É muito mato Eu acho que eu consigo pular aqui Cara, aqui é o mato fechado Eu vou me enfiar aqui Não vou sair mais daqui Ai Cara, que merda Eu tô de bota Eu não consigo me mexer Eu não sei se eu consigo sair nesse mato Vou jogar o cofre Ai, tem um Nossa Tem um Arame farpado aqui Ai Cara, como é que eu vou sair daqui Eu preciso sair daqui com esse cofre A caminhoneta tá ali, ó Eu só preciso passar por lá De lá Passar por aqui Família, tô perdida Não sei por onde que eu saio Sério, não tem como eu passar por lá Nos arame farpado Eu vou me fuder lá Minha bota abriu Peraí, eu vou me esconder aqui Peraí, família Família, não sei o que tá acontecendo Mas eu tô Não tô vendo ninguém aqui Eu vou vazar daqui com esse cofre Vou me esconder Meu Calaí Não tô vendo ninguém aqui Caramba Ó, o Fusca tá lá, ó Então o Jonathan tá por aqui Eu vou me esconder por aqui Vou me esconder Vou me esconder em algum lugar Naquela casinha Vou me esconder aqui atrás, ó Que eu vejo Que eu tô com o cofre Eu vejo tudo o que tá acontecendo lá Eles não vão me achar aqui Atrás dessa casinha Minha pau Caralho Nossa Eu tô ouvindo barulho Lá dentro da casa Caralho O Dudu tá lá Olha lá Vou deixar ele me ver Até o pescador tá lá também Olha lá Até o pescador tá ali Ah, eles tão lá dentro da casa Lá, o Jano tá pegando as piadas Agora fodeu, valeu Puta merda Não dá pra eu sair daqui O Fusca tá no meio do caminho Eu não consigo passar a vacuna Não tem que ficar escondida aqui, cara Esse bosta Por que eu tô roubando? Eu já tenho que sair daqui Vou falar pra vocês, ó Ó, ó O pescador tava lá, ó Olha aquela portinha, ó O que será que eles tão fazendo, cara? Que merda Seguinte, olha Alguma coisa tá acontecendo Lá dentro O Jano tá pegando o Jorge Eu vou tentar pegar o cofre Meu é muito pesado Vocês não tem noção Tem muito dinheiro aqui Eu vou aproveitar que eles tão lá dentro Não tem como eu sair Com a caminheta Então eu vou me esconder Mais aqui pra perto Que a hora que eu vejo eles passando Eu corro pra caminheta, entendeu? Eu vou esconder o cofre Olha aí dentro Cara, eu não tenho nem como correr mais Eu tô sentindo fogo Meu Deus, eu me enroquei em alguma coisa Deixa eu ver aqui, mano Vou tentar me esconder aqui, ó Eu não vou lá em cima nem a pau Vou botar o cofre aqui, ó, galera Tá, merda Que barulhão que eu fiz Vou me esconder aqui, quietinha Ai, cara Tô numa rascada Não sei o que que eu faço Eu não vou lá pra dentro Ai, tá louco Escuridão, cara Não tem nada lá dentro Sai fora Vou ficar escondidinho aqui Vou deixar o cofre escondidinho ali Botar alguma coisa em cima Vou deixar aqui, ó, galera Que aqui eu fico, ó Que eu fico de olho Consegui ver tudo que tá acontecendo lá Consegui ver tudo que tá acontecendo lá, cara Tô com o cofre aqui, ó Tá aqui, ó E assim eu vejo a hora que os pratos saíram lá Calma, calma Calma, calma Calma, amor O Jorge me trouxe pra parar tentando um papo Que aí você tava me roubando Eu não acreditei nele Roubei o cofre pra nós Foi que o cofre tá aqui, ó Tá aqui, ó Tá aqui, ó Tá aqui, ó Não, amor, ele tá me pegando contra você Eu vi seu cofre Eu fiz o peito Eu vou fazer uma merda Vamos embora Vazei, galera Vazei, vazei Prefiro entregar um cofre E ficar com a minha vida Tá, isso é hora Bora Família, vou vazar embora daqui Que o Jonathan foi furar os pneus do Jorge Isso vai dar uma treta do cão Pelo menos eu me livrei, entendeu Só vocês sabem do rolê Eu ia roubar realmente o cofre pra mim Não roubei Entreguei pro Jonathan Porque, cara Não dá pra confiar em ninguém ali, tá Não dá pra confiar Depois eu me entendo com o Jonathan Só quero sair daqui Só quero sair daqui, cara Senão vai sobrar pra mim Tais fora Nunca mais me envolvo com esses moleque